Ai, gente, chama o Samu, que eu tô quase desmaiando. Estranho, o Reginel tá diferente. Olha aqui, seu idiota. Eu não sou Reginel, tá? O Hélio tá investindo na gente, aí trocou a gente de lugar. Eu estou trabalhando na Meier Foods e o Reginel na bicha comeu. Então o Hélio acabou de assinar de vez aí o atestado de maluquice dele. Ai, eu tô acabada, Bebeto. Eu fui de patinete pro Meier, você acredita? Tão querendo me colocar de novo no núcleo pobre da televisão. E eu não quero que eu já tô acostumado com o Leblon, Bebeto. Calma. Eu não quero. Calma, Ferdinando. Isso é assim mesmo, você tem que se acostumar. Vai que a próxima temporada do Vai Que Cola é no Meier. O que você vai fazer? Eu rasgo meu contrato e vou pro GNT, tá? E fico no lugar da Astrid apresentando saia justa. Para de frescura, Ferdinando. Eu, hein? Fica fazendo show à toa. Cadê? Cadê a encomenda da TT aí que ela tá querendo? Tá desesperada esperando essa encomenda. Tá aqui, ó. Quero me livrar logo disso. Toma, entrega pra ela. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok, se tá tudo certinho. Sabe como é que é a TT, né? Ah, não. A TT tava querendo linguiça. Você trouxe salame diet? Eu tô pensando na saúde de Tereza. Ah, meu Deus. Olha, volta logo pro Meier. Vai buscar a linguiça da TT, senão ela vai ficar azeda contigo, hein? Azeda tô eu, tá bom? Eu não volto mais pra esse Mér de jeito nenhum. Aqui, ó. Aconteceu um acidente terrível quando eu tava andando de patinete. E o que aconteceu? Fala pra mim. Eu bati com o pé no meio fio, arranquei minha unha francesinha do pé. Nossa, seu Ferdinando. Que pena. É um acidente horrível mesmo, né? Chega. Eu não quero mais isso pra minha vida. Não tem nem comida pra mim nesse Meier Foods. Tá? Não tem salpicão. Não tem peru defumado. Perua milanesa. Cadê? Não tem. Não tem ovo mole, cara. Não tem ovo mole. Ah, e aí? Eu quero a bicha que comeu de volta. Falco gira. Abre o elevador. Você pediu o quê? Mal passado? Foi cru? Não, é uma nova técnica. Come com o japonês. Come cru. É. Não mentiu só. Alô, pois não? A bicha comeu. Você queria um tomara que caia. Tá caindo? Ah! Mas não era pra cair? Eu sei. Eu faço. Pra mim já chega. Eu posso saber o porquê do piti? Sangue, suor e glitter derramado. Eu quero a bicha que comeu de volta. Não é assim que funciona, meu brother. Você não tá sozinho, troca-troca. Eu preciso saber o lado do Reginel. Eu quero a bicha. Eu vou saber o que adora. Que bom que vocês estão aqui. Eu queria mesmo encontrar vocês e apresentar a nova coleção da Bicha Comeu, que está bafo. Que bafo? O quê? Há duas cenas atrás, você não sabia nem costurar. Agora tem toda pretenciosa. Calma, nervosinha, me dá uma chance. Deixa eu mostrar a minha proposta. É o seguinte, esse negócio de tie-dye, ninguém aguenta mais isso, está batido, um saco. A minha proposta é mergulhar todas essas roupas na água sanitária e apresentar uma coleção de uma cor só. Alguém pare esse assassino da moda! Você acha que todo mundo gosta dessa misturada de cor? Tem bicha que é bicha bege, tem bicha nude, tem bicha pb, entendeu? E eu estou apresentando agora a minha nova coleção, Bicha Baunilha. Olha o que você fez, cara. Você está querendo destruir a minha meson. Vocês são dois incompetentes. Você, cafona, mau gosto. Você, Ferdinando, entregando tudo errado, eu recebendo reclamação o tempo todo. Vocês são uma decepção. Ah, não, seu Hélio, não fala assim. Poxa, agora eu estava tomando gosto. Quer saber? Cansei. Para mim, chega. Chega desse troca-troca. Quero minha marca de volta, minha empresa. Acabou para mim, Ferdinando. Pois é. Eu também vou devolver esse colete horroroso e não quero mais saber do dinheiro do Hélio. Não, não, não. Esse colete é da empresa. E vocês estão demitidos. Como assim? Você não pode demitir a gente. Nós somos proprietárias. Vocês são sócios. E eu sou o majoritário. Seus otários. Como assim? Está lá no contrato que vocês assinaram. Vocês não leram. Como diria minha amiga Rafa Kalimann, eu não gosto de você. Não sinto verdade em você. Você é uma cobra, Hélio. Cobra Hélio. Cobra Hélio. Eu não adianto. Eu avisei que empreender comigo ia ser um perigo. Eu me transformo. Agora fiquem vocês a sós. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Não, você não vai usar o bordão da Xuxa e sair de cena triunfal.